As nove escolas do Grupo Ouro desfilaram no sábado. Vidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, União da Vila do Iapei, Império do Sol, Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz da Eucultina e Império da Zona Norte se revezaram na passarela. Apesar das temperaturas mais baixas neste carnaval fora de época, as escolas garantiram o calor e a alegria das cerca de 12 mil pessoas que foram até o Complexo do Porto Seco, na Zona Norte da capital. Cada escola teve uma hora para desenvolver seu enredo. Os desfiles encerraram por volta das seis e meia da manhã. Agora, a expectativa é pelo resultado dos três grupos que saem nesta terça-feira.